Marta Temido garante que é necessário aprender com aquilo que correu menos bem na final da Liga dos Campeões. A ministra da Saúde relembra que há um conjunto de regras que ainda temos de cumprir. No rescaldo dos acontecimentos da final da Liga dos Campeões no Porto, Marta Temido acredita que é importante retirar consequências em termos de saúde pública do que aconteceu no passado sábado. Tenho a certeza que neste momento os portugueses já todos compreenderam que há um conjunto de regras que temos que continuar a seguir e que a circunstância de outros não as cumprirem não deve ser, não é de certeza, um alibi para aquilo que gostaríamos de fazer. É apenas um mal maior para o sítio onde queremos chegar. Declarações feitas antes da participação no 23º Congresso Nacional da Ordem dos Médicos. A ministra da Saúde disse ainda que é preciso apreciar cuidadosamente as regras de combate à pandemia no país. Estamos perante um sinal daquilo que são os difíceis equilíbrios que neste momento todos somos chamados a tentar encontrar. Por um lado, a propensão natural das pessoas para terem uma vida o mais normal possível. Por outro lado, aquilo que é a exigência sanitária, da qual temos que manter cuidadoso respeito. Sobre a corrida ao autoagendamento de vacinas contra a Covid-19 nos últimos dias, que provocou falhas no sistema, Marta Temida afasta que se venham a refletir em atrasos no processo. O processo de vacinação tem estado a decorrer de uma forma geral, de uma forma muito positiva e tudo faremos para que continue a ser assim. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, também esteve presente no evento, mas ao contrário de Marta Temido, não quis prestar declarações. Não falo, não falo, estou convidada. Obrigada. Obrigada.